Muito boa tarde, senhor Almir Vieira, que preside os trabalhos dessa casa, quem nos acompanha em casa também pela TVL e pela internet. Quero fazer uma saudação especial aos colegas servidores que se encontram aqui na plenária, os nossos professores das nossas escolas e centros de educação infantil. Ari, só corrigindo aqui, presidente, meu tempo, eu cedi dois minutos para o vereador. Caminha, então, Ari, só para fazer a correção. Eu gostaria aqui também de frisar a preocupação que nós temos muitas vezes quando projetos chegam aqui nessa casa em regime de urgência e urgência urgentíssima, porque realmente acabam dificultando justamente o debate, que é, sem dúvida nenhuma, muito importante. E aqui também eu ouvi a Sueli e o Sérgio, que nos representam lá no Sintraceb, dizia, eles sabem, enquanto secretário de saúde, em 2009, nós implantamos a comissão que discutiu o plano de carreira dos servidores e fizemos isso abertamente, durante mais de quatro anos, inclusive. E é óbvio que não conseguimos atender o anseio de todos, mas o importante é que houve o diálogo. A conversa foi feita e isso é que nós precisamos reforçar aqui e garantir, principalmente aqui nesse espaço, nesse parlamento, porque ele é, na sua essência, feita de diálogo. Então, eu quero dizer aos colegas servidores que a gente espera poder fazer isso, sem dúvida nenhuma, com muita tranquilidade. E quero aqui também colocar que nós, como servidores, precisamos defender que os cargos comissionados na prefeitura, inclusive nós temos uma lei que dispõe a respeito desse tema, vereador Jovino, eles sejam efetivamente, preferencialmente, ocupados por servidores de carreira. Isso é extremamente importante e que nós tenhamos essa garantia. Quero também dizer aqui aos colegas servidores que nós precisamos estar atentos e precisamos fazer um debate maduro, maduro, a respeito do nosso Instituto de Previdência Municipal, o ISBLU. Nós precisamos estar atentos à condição que o ISBLU vem passando e passa hoje. E, como eu disse, nós vamos ter que fazer um debate maduro sobre pena que todos nós venhamos a ser prejudicados no futuro se nós não tivermos uma consciência de fazer esse debate também de forma bastante madura com relação ao ISBLU, a situação do ISBLU aqui no nosso município. Eu também quero, na tarde de hoje, aos colegas vereadores, eu vou trazer mais dois temas aqui, que eu abordei já nessa tribuna e vou trazer mais uma vez aqui essa tarde. Uma delas diz respeito ao pronto. O pronto, que foi o sistema de gestão, um prontuário eletrônico, nós tivemos a oportunidade de desenvolver, junto com a nossa universidade, junto com a FURB, enquanto secretário de Saúde, nós começamos o projeto e começamos a implantar ele. E hoje o pronto está presente em todas as nossas unidades de saúde e é a base de atendimento da nossa população. Todos os registros dos nossos usuários estão no pronto e eles são compartilhados, independente da unidade aonde esse paciente for atendido. E eu quero trazer aqui, como eu disse para vocês, já abordei esse tema em outros momentos, a minha preocupação com relação às questões que dizem respeito ao subfinanciamento. Eu já venho tratando assim. O pronto hoje, ele vem subfinanciado, ele não tem a disponibilidade de recursos financeiros suficientes para que se garanta a execução do programa. Nós estamos tendo falhas básicas no sistema... Desculpa. Nós estamos tendo falhas básicas no sistema vereador de orientes. Isso não pode acontecer. Então, nós precisamos garantir, e eu tenho conversado com o prefeito Mário, também tive a oportunidade de conversar com o secretário Bramorsky, para o próximo ano, garantir a execução plena do contrato, vereador Matias. Nós temos um contrato que está sendo utilizado parcialmente, somente metade do recurso previsto e está sendo alocado na gestão do pronto. Então, me preocupa muito, porque é o sistema, como eu disse, que é a base de atendimento da nossa população, um sistema, inclusive, premiado. Nosso prefeito está hoje, em Paris, recebendo um prêmio que o pronto concedeu ao município de Blumenau. E nós não podemos deixar essa ferramenta ter a sua reputação arranhada. Por quê? A partir do momento que o servidor não sentir mais seguro em usar o sistema, ele vai deixar de usar a ferramenta, vai voltar para o papel, e nós vamos ter um retrocesso. Com autorização do orador, o vereador Zeca. E já lhe concedo mais um minuto depois, para a V. Exª terminar a sua parte. Obrigado. Colega vereador, Marcelo Azarinho, eu quero aqui parabenizar o senhor, porque o senhor foi o idealizador, você foi o mentor desse projeto, desse pronto, desse sistema, que hoje está sendo premiado lá fora do Brasil. Eu acho até que o senhor deveria ter ido junto, com o prefeito, porque saiu da vossa cabeça esse projeto. Eu era vereador na época, quero parabenizar o senhor, quero dizer que o senhor foi um ótimo secretário, está aí hoje o prefeito, sendo, não só a nossa prefeitura, sendo homenageada ao Alba, mas sim o doutor Marcelo Azarinho, aqui como vereador, ainda poderia ter ido junto com o prefeito para receber essa premiação, que para mim é de grande valor, até porque saiu de um vereador aqui dessa cidade, saiu de um secretário aqui de Blumenau. Parabéns. Obrigado, vereador Zeca. Com a autorização do vereador Marcelo Azarinho, vereador Alexandre Matias. Vereador Marcelo Azarinho, eu gostaria de cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, com relação à primeira parte dele, não pude me furtar da oportunidade de também destacar o compromisso da administração pública municipal com os servidores de carreira, haja visto que uma grande quantidade de servidores de carreira ocupam espaços de primeiro escalão no governo do prefeito Mário Wildebrand. Podemos estar aqui rapidamente a secretária Patrícia, o secretário Ivo Bachmann, o secretário Cleverton Batista, entre outros, o secretário de Saúde, Marco Antônio Bramorz, ou seja, o senhor muito bem lembrou que nós temos uma lei municipal a qual tem que ter uma equidade, um percentual de servidores que tem que fazer parte do governo, e o governo municipal de Blumenau cumpre rigorosamente essa lei municipal. Obrigado. Muito obrigado, vereador Matias. Vossa Excelência lembrou muito bem de colegas que ocupam, sem dúvida, nenhum dos cargos importantes na gestão, mas eu digo que a nossa luta tem que ser constante para que esses espaços, permanentemente mudando a gestão, que muda a cada quatro anos, ainda assim continuem sendo ocupados por servidores. Vereador Zeca, obrigado pela deferência. Eu realmente me sinto muito honrado, muito feliz, dizer que em 2009, nós, numa das primeiras reuniões que tivemos com o prefeito João Paulo Kleinobin, discutimos justamente isso, que foi a informatização da rede municipal de saúde. E aqui eu quero também fazer lembrança a todos os profissionais da FURB, os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que abraçaram o projeto e que hoje, sem dúvida nenhuma, traz para nós, é motivo de muito orgulho pelo êxito que alcançou o projeto hoje na Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau. Para concluir, senhor presidente, só mais 30 segundinhos, eu quero, de novo, aqui também, disse que ia abordar dois temas que eu, com certa frequência, trago aqui a essa tribuna, faço referência à minha preocupação. Agora nós, mais uma vez, nos aproximamos do final do ano. Muito obrigado. Vereador Marcelo, se a V. Exª precisa de mais tempo, estão oferecendo aqui. O vereador Ito. Agradeço, vereador, então, mais um minutinho, porque o tema realmente é relevante. A minha preocupação agora com a chegada do final do ano, e nós temos uma dificuldade muito grande, e isso não acontece, infelizmente, só no final do ano, vem acontecendo durante o ano todo, uma dificuldade muito grande com relação à demanda que bate a porta, tanto do pronto-socorro do Hospital Santo Antônio, quanto do Hospital Santo Isabel. geralmente nos finais de ano, e essa é uma experiência que eu posso trazer aqui para vocês, que vivenciei isso enquanto secretário de saúde, muitos municípios do entorno da nossa região acabam diminuindo o atendimento à sua população, seja na escala de plantão, de obstetrícia, de pediatria, ou até no pronto-socorro, e Blumenau acaba tendo uma sobrecarga muito grande no atendimento do pronto-socorro do Hospital Santo Antônio e Santa Isabel. Além da Vila Itopava, que também atende os nossos usuários do SUS. Dizer que nós precisamos, e aqui eu mais uma vez insisto, discutir um novo modelo, a questão dos ambulatórios gerais abrindo até a meia-noite não trouxeram resultado efetivo nesse sentido, e nós precisamos adequar, no meu entendimento, pelo menos duas estruturas de ambulatórios gerais com uma retaguarda um pouco melhor, e aí nós poderíamos estar fazendo isso, não desmerecendo nenhuma região, mas considerando o volume populacional e a estrutura que os ambulatórios já têm hoje, o Ambulatório Geral da Velha, o Ambulatório Geral do Garcia, recebeu uma estrutura melhor para poder ter, inclusive, um apoio diagnóstico mínimo aos profissionais que estão lá. E mais do que isso, e nesse ponto eu tenho avançado um pouco mais, discutido já, a questão de utilizar melhor o espaço do Hospital da FURB. Nós temos uma estrutura lá que hoje é subutilizada e poderia muito bem ser um pronto atendimento para a região norte, diminuindo aí sim a demanda nos hospitais aqui do município que se encontra o vereador Zeca na região central. Então seria isso na tarde de hoje, quero agradecer a atenção dos colegas vereadores.